O conselho que eu também acho que é interessante dar é encarar a alimentação com normalidade. Ou seja, quando as crianças começam a estranhar os verdes, os laranjas, os vermelhos, as formas que até antes comiam, quando por qualquer motivo eles metem à boca o que é que os pais fazem? Uma festa enorme. E eles acham aquilo estranho, porque nós quando comemos não fazemos essa festa. É importante tentar encarar com normalidade, normalizar-se comer, elogiar, mas não fazer uma festa enorme. Claro, porque cada vez que nós comemos um legume, não batemos palmas, não temos foguetes. Pois, pois os pais estão tão felizes. Claro, mas eles percebem, epá, eu consigo chegar a eles por aqui. E acaba por ser um bocadinho esse um dos conselhos importantes. Por outro lado, também é importante dizer-lhes que podem provar e não precisam de comer. Ou seja, dizer-lhes, experimenta, se não gostares, podes respirar. Se eles sentirem esta segurança de que não precisam de engolir algo que não gostam de sabor, muitas vezes eles vão experimentar. E às vezes é o suficiente para quebrar a barreira. E se eles experimentarem e gostarem do sabor, porque provavelmente muitas das coisas que eles comiam atrás, eles até gostam mesmo do sabor, eles vão começar a comer. Agora, isto é um processo que demora tempo. Qualquer mudança comportamental demora o seu tempo. Claro, claro que demora. Doutora Águia, tem uma pergunta. Eu lembro-me de quando o meu filho mais de novo tinha um ano, fui de feiras com uns amigos, e fui à Babycopa dar o jantar ao João. E a minha amiga veio comigo e disse, ah, eu vou contigo. E a certa altura, eu dei-lhe o jantar em 5 minutos e ela disse-me assim, eu lembro de estar aqui com os meus filhos uma hora. E eu, neste processo, entrou uma mãe desesperada, porque o filho não comia nada e só comia com as batidas. E o que eu percebi, pode ser uma estupidez, mas primeira pergunta, será que pode ser genética, ou seja, pais que não têm muito gosto por se sentar à mesa, pela alimentação? Isto que ele fez parece muito interessante, porque assim, ele está a recusar o suco. O suco é açúcar. Não, isto é um protesto. Olha ele, olha ele. Pronto. Está a polícia. Será que pode ser genética, pergunta 1. E 2. Será que o stress dos pais não influencia aquele momento da refeição? Sim, em princípio pode haver aqui sempre a influência dos pais. Sim. Na alimentação dos filhos, por variedíssimas razões. Eu não dou consultas a bebés, eu dou consultas a partir do primeiro ano da escola, quando levam uns lanchinhos para a escola. Tenho a experiência que tenho com os meus filhos, comem bastante. O mais novo até está a comer demais agora. Portanto, tenho um problema ao contrário. Sempre comeram, também sempre os obriguei a experimentar tudo. As avós adoram. Adoram. Adoram ver metas, comer muito fracos cheios. Estão sempre magos para elas. Sim, mas pronto, depois fazem desporto e conversam, mas o pequenino realmente come um bocadinho mais. Portanto, sempre tive o problema ao contrário, e não dou consultas tanto para engordar bebés. Mas acho que sim, acho que devemos estar num ambiente calmo, devemos ter calmo. Acho que não lhes devemos dar em 5 minutos. Os meus comem em 5 minutos. Não é por eu querer, porque ele, de facto, abre a boca sempre. E vai comendo. Mas o ambiente calmo, sim, sobretudo para os que não comem, variar, tentar vários pratos. Acho que depois temos a parte da sopa, que eu acho que nos pode acalmar logo, se eles querem pelo menos a sopa, a parte dos lábios, ao princípio. A sopa leva-no-dum. Exato, pelo menos aí, nos primeiros anos, já ficamos mais tranquilas. Até pode ser mascarado tudo em purê, não é tudo em creme. Sim, sim, sim. Eu adoro. A fruta pode vir para batidos, se for preciso. Podemos disfarçar bastante os alimentos, para ficarmos mais tranquilas em relação aos nossos filhos. Eu achei que começa a ser um momento muito angustiante para os pais. Eu não sei se a Joana sente isso. Mas quando já está a pensar na refeição, já está a prever o caos. Os miotos que comem mal é complicado. E eu gostava só, já agora, se me permitem, só apagar nessa questão do ser genético, porque efetivamente há preferências de cada bebê. E muitas vezes coincidem com as preferências dos pais, e aí estamos muito bem. Agora, quando elas não coincidem, estamos muito mal. E tudo que seja naturalmente intolerante, por exemplo, ao ácido, e os pais toleram, os pais não vão perceber o que é que ele não come. E este ambiente de tranquilidade necessário não existe, porque... É um terror. É um terror. É um terror para todos. Para todos. Acho que é muito importante perceber que a alimentação não é só variar sabor. E este é um treino que deve ser feito logo desde que se iniciam os alimentos. É sabor, mas também é cor. E as crianças têm que olhar para o prato. Eu perguntei há bocadinho a questão do Zé Crespo, porque se a criança não olhar para o prato, quando perceber que tem alimentos de cor, vai estranhar. São as texturas. A questão dos purés é importante, eventualmente numa primeira fase, mas posteriormente é importante trabalhar as texturas, para que as crianças percebam que o mastigar... Aliás, eu ia colocar essa questão, que é uma coisa é mascarar através de... Eu, por exemplo, só gosto de cremes. Sim. Também gosto de textura, mas só gosto de cremes. Até que ponto depois isso não pode ser prejudicial, porque a criança tem que se iniciar a textura numa fase da vida da criança. Há janelas de oportunidade que estão... Para a textura está estimado que até aos 11 a 15 meses as crianças têm que se habituar às texturas. Se se habituarem às texturas vão aceitá-las mais tarde, se não se habituarem vão mostrar alguma dificuldade. Mas ainda tem ali uma dúvida em relação ao rosto de espinafre e aos espinafos. Porque aquela... Gabi. A Gabi, a Gabriela... Está a durar o sugo. Gostava de rosto de espinafos. Sim. Passou a estranhar o espinafre. Vai voltar a gostar de espinafos? Vai voltar a gostar de espinafos. É um processo natural. Porque o treino já lá esteve. Ah, pronto. O treino já lá esteve. A memória olfativa, exatamente. A questão aqui é mesmo um aspecto visual. É ela passar pela fase de estranhar. A memória é gostativa neste caso. E que para além de ser um aspecto natural pela idade dela, muitas vezes também é comportamental porque vêm os outros a dizer que não gostam. E se eles vêm de alguém a dizer que não gostam, eles pensam, é pá, isto pode dizer que não se gosta. Mas os irmãos mais velhos muitas vezes prejudicam muito a alimentação dos mais novos. Claro, se não tiverem dificuldades, é verdade.